É dos congressos onde normalmente se aprende mais. O trade junta-se, o setor tem sempre, é um setor de forte inovação e portanto quem não vai ao congresso normalmente perde mais tempo a perceber qual é o futuro, qual é o movimento, para onde caminham os novos destinos e portanto ir ao congresso é sempre um momento de atualização e um momento de diversão também. Legenda Adriana Zanotto